Será que o Homem-Aranha vai conseguir passar e bater em todos aqueles personagens, saca só? Uhuuu! Vai, Homem-Aranha, vai! Vai! Uá! Meu Deus do céu! Ele é o... Meu Deus do céu! Eu acabei caindo aqui! Olha só aquele carro e aquela motinha que tem ali! Essa motinha parece do meu filho! Deixa eu descer ali pra dar uma olhada nela! Olha só! O Bebê-Aranha... Ele já pegou a motinha! Ah, eu vou ter que dar um jeito de pegar ela sem ele perceber! Ô, filhão! O que você tá fazendo aí, hein? Uau! Oi, papai! Tudo bem? Tudo, bebê! Por um acaso eu posso chegar perto dessa moto? Você não pode encostar na minha moto, papai! Minha motinha nova, minha motinha nova! Ah, tá bom! Não vou encostar nela! Pode deixar, bebê! Ah, bebê! Eu tenho um avião muito mais maneiro do que uma moto! Não, papai! Você tem um avião! Pena que é um lixo, seu pai! Ah! Bebê! Eu gosto da minha moto! Olha o que você fez! Gosto da minha moto! Gosto da minha moto! Quer saber, bebê? O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa moto! Custe o que custar! Ha-ha! Eu vou pegar o meu carro e vou diretamente te perseguir! Cadê você? Ai, meu Deus! Eu vou fugir! Ai, meu Deus! Aqui, olha aqui! Ha-ha! Eu vou te pegar, bebê! E essa moto vai ser minha! Nunca! Nunca vou dar a minha moto pra você, seu infeliz! Eu vou pegar ela, volta aqui! Volta aqui, seu pestinha! Sai da minha cola, invejoso! Sai, sai, sai! Claro que não! Ah, ah, ah! Hum, toma! Ha-ha! Agora é que eu pego ela! Não, não, não! Minha moto vai ser mais de 5 milhões! Consegui, consegui, consegui! Vamos ver se ele não vai... Não, ele não pode pegar! Não, 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 não! Cheguei primeiro! Cheguei primeiro! Ha-ha! Agora é minha vez de fugir! Dê com ela! Uh! Volte aqui, seu infeliz! Nunca! Agora sim, um Homem-Aranha... Uou! Isso daqui é muito ruim de dirigir! Saca só o vidro... Mas esse seu carro tem minha mafoca de dirigir! Ha-ha! Cadê o bebê? O bebê nunca vai me pegar! Ha-ha-ha-ha! Não, 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 não! Não! Meu motinho! Ah, não! Eu vou ter que perseguir o bebê e encontrar pra ver o que ele está fazendo com essa moto! Yeah! Já vai pegar ela? Olha só que eu me encontrei! Sh-sh-sh! Esconde, esconde, esconde! Tá chegando aqui nessa pracinha de ter os Rainbow Friends, os amigos coloridos! São os meus amigos e ele não pode acabar! Ainda bem que ele não vai descobrir que eu estou aqui no mato! Seus filha da... Aqui eu vou colorir vocês bem gostosinho! Não, olha o que ele... Meu Deus do céu! Olha o que o bebê fez! Roma, vagabundo! Roma, vagabundo! Até o azul babão! Seu bando de vagabundo! Seu bando de infeliz! Eu vou botar isso na moto dele, pronto! Ah-ah! Aqui? Achei que eu tinha visto um brasileiro ali! Ah? Ah! Filho! Ah-ah! Ah! Nada, nada! Você não vai roubar a moto! Não, eu não vou roubar nada, bebê! Pode ir embora aí! Escapulir daqui! Ah-ah-ah! Isso daí vai detectar aonde a moto... Ah-ah! Ah-ah! Papai, tu vai ser... Eu cruzei os braços sem querer e acabei... Bebê! A sua moto nunca mais será a mesma! Seu nojentinho! Papai, o que você não espera é o seguinte, papai... O que, bebê? Ah, o que eu não espero? Toma, seu pestinho! Ah-ah! 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 Volta aqui, bebê! Ah-ah! E o outro... Ah, não! Esse é vermelho e eu tenho... Meu Deus, você deu... Ah! Volta, 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 volta! Ah-ah! Não tá adiantando o que eu estou fazendo com esse pestinho! Ele está acabando com todos os seres da cidade! Ai! Eu acho que você encontrou alguma coisa aí no caminho, hein, bebê? Ai! Pronto, agora eu vou pegar essa morrinha! Prontinha! Não! Volta aqui! Ai, meu Deus, eu vou ter que ir atrás dele e ir na próxima localização! Olha só! Vocês são amigos do meu filho! E eu quero que vocês enganem ele direitinho pra eu trollar ele! Ele está vindo, ele está vindo, ele está vindo, ele está vindo! Deixa eu me esconder! Deixa eu me esconder! Pronto, 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 pronto! Ai, ai, eu vou chegar aqui pra encontrar meus amigos! Ai, ai, trolem ele! Trollem ele, viu, galera? E aí, pessoal? Beleza? Vamos ver o que ele vai fazer com o amigo dele! Tudo bom? Ai, acabei de matar os Rainbow Friends, acredita? Esse bebê-aranha é muito bagunceiro! O que vai fazer com os amigos? O que vocês estão... O que vocês estão... Hã? Ué, vocês não vão me trollar que vocês são NPC, né? Ai, que furo! Toma! Não! Ele está acabando com os amigos dele! Toma aqui! Ah, se pertinho! Eu odeio vocês, seus bullers! Ah, se pertinho! Eu tenho uma moto muito melhor do que a de vocês! Olha só quem apareceu! Olha só quem apareceu! Olha só quem apareceu aqui, bebê! Quer saber? Esse cara é chato! Olha só quem apareceu aqui, bebê! Volte aqui! Ah! Não, 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 não! Você é o super trollador! Volta aqui! Hum, eu vou te pegar com essa motinha! O meu pai é isso? Não! O meu é! Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Sai, papai! Ai, eu vou te pegar, seu peste! Quer saber? Agora eu consigo pegar! Consegue? Ai, meu Deus! Fuziu! Agora você vai ver o que é... Agora eu vou te pegar! Ai, meu Deus! Tá, tá, tá! Você não vai fugir! Você não pode fugir! Eu vou fugir! Não, 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 não! Não, não, não! Ai, furou o pneu! Ai, não! Ai, meu Deus do céu! Ai, eu vou ter que seguir esse peste! Em mais um lugar! Ai, eu vou pra outro lugar agora! Ainda bem que eu tô viva! Acabei de chegar aqui na praia e olha quem tá lá! A barata ambulante! Ai, barata ambulante! Oi, gachinha! Meu Deus, o que que... Vai, doutora! Não, não, não! Ele não... Bom! Não! Você é uma criança! Você não pode fazer isso, garoto! Vou namorar eu? Não, não, não! Olha o que ele vai fazer! Ele deu um... O que ele vai ver? É, a malemolência do Spider Baby! Quer ver, Spider Baby? O que você vai ter com a sua motinha, Spider Baby? Essa motinha secreta... Essa motinha secreta que você gosta é... Volte pra ela pra você ver! Volte pra ela pra você ver! Olha, você beijou muito bem, viu? Volte pra ela pra você ver! Anda pra você ver! Olha a minha moto de luxo, novinha! Olha, olha, olha! Vai, 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 vai! Quer entrar nela comigo, quer? Vai, vai, vai! Toma! Agora eu vou lá tirar o sal dele! Ô, bebê! Eu espionei tudo o que você tava fazendo, seu flash! Você é muito criança pra fazer isso! E quer saber? Vou rodear aqui pra te fazer voltar no espaço-tempo, ó! Uhul! 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 Pra você aprender a nunca mais trollar seu... Olha lá! Que cor no papai! Ha, ha, ha! É isso! Ah! Para, merda! Ah! É isso aí! Pelo menos eu vi o que o meu filho estava fazendo em segredo! É, galera! Deixa o like e se inscreve no canal! Tchau! Trolei o papai por 24 horas!